O Marco 355, na primeira edição do Marco 355, vereador Luiz, nós buscamos contar um pouco a história da Câmara Municipal. Esse prédio a gente fez pelo acervo do Márcio Bené, identificando que a história desse prédio, que iniciou em 1900, esse prédio não, da Câmara Municipal de Cabo Frio, iniciou em 1662. Contamos aqui a história do Jonas Garcia, do Porto Rocha e do Maninho Terra. Foram os três que nós imaginamos a nossa primeira edição do Marco 355. No Marco 355, segunda edição do 355, porque era uma discussão, a gente passava 356, eu continuava com 355, mas resolvemos manter o Marco 355. Com a sua segunda edição, nós resolvemos fazer uma lembrança da história dos 44 presidentes que passaram nessa casa. Dos 44 presidentes, nós tiramos seis para fazer uma homenagem. Ainda fazendo uma ressalva dos seis escolhidos, pedi para que a Letícia Jota hoje pudesse representar também o Márcio Corrêa, que ela foi funcionária do Márcio Corrêa, e todos os funcionários vieram fazer esse pedido. Então, a Letícia vai falar em nome do Márcio, que também não está sendo homenageado nessa edição, mas do meu lado está aqui o próximo presidente da Câmara, que com certeza dará sequência ao Marco 355. E vamos poder contar também a história dos outros presidentes, que com certeza incluiu o Márcio. Então, a Letícia irá falar um pouco também sobre a experiência que teve com o Márcio Corrêa, que foi o presidente aqui nessa casa. Fiz aqui um apanhado, a nossa equipe toda da Câmara Municipal de Cabo Filipe, todos os funcionários puderam fazer um pouco, de buscar um pouco a história dos seis agraciados de hoje. E aí, Milton Alecar, junto com a Bruna, fez um documentário, assim como foi a nossa primeira edição, que vai ser apresentado daqui a pouco, mas buscando, Luiz, que o primeiro Irapuão de Menta era médico, fundador da Associação Médica do Estado do Rio de Janeiro. Então, vamos aqui homenagear, os familiares aqui se encontram já, já tem representantes para poder receber. Depois, o Vitorino Carriço, em 73, ele tinha sido duas vezes suplente vereador de Mércio. Foi eleito na sua terceira tentativa de vereador. E na sua terceira tentativa de vereador, já virou presidente da Câmara. Ficou sete meses presidente. Sete meses vereador e presidente. E nessa época, a cidadora militar, toda uma dificuldade que existia para conduzir essa casa, ele resolveu abrir mão do seu mandato de vereador e presidente para virar poeta, fazendo assim o nosso mundo da cidade de Cabrinha. Então, a história de Vitorino Carriço também será contada e lembrada no dia de hoje. Depois, Osvaldo Santos Rodrigues, um homem simples, estivador, pescador, blá, 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 defensor do povo. Ele tinha, quando ele subia no plenário, ele era bem rígido, bem rígido, nas suas palavras, para poder defender sempre o povo. Por isso, e a homenagem do nosso plenário, chama Osvaldo Rodrigues dos Santos, que aqui o familiar também está, já se encontra. E escolhemos também os funcionários, todos escolheram também homenagear Osvaldo Rodrigues dos Santos. O Valdo é peça, para quem não sabe, em 1975, Rodolfo, ele foi até o Ministério de Minas e Energia lutar, porque ele acreditava que Cabo Frio teria petróleo. Em 1975, pode dizer que já é um visionário que é, já buscava o rótulo de petróleo. Depois, várias audiências na LERG participando, buscando para que ele pudesse hoje ter o direito ao rótulo de petróleo, que iniciou na década de 90. Então, o Valdo é um grande defensor, depois virou secretário de meio ambiente, também no antigo governo do ex-prefeito lá no Correio, mas é um lutador e brigou por essa causa do visionário. Hoje, para quem não sabe, a receita do rótulo é uma receita grandiosa em nosso município. A gente já chegou a ver 40% da nossa receita do rótulo, pela vida do rótulo, e isso conseguiu desenvolver muito a nossa sociedade. Então, muito foi do trabalho do ex-presidente Walter Bessa. Ais Bessa, Júnior, já se encontra? Vem cá, Júnior. Ais Bessa estava no seu sétimo mandato, aqui na Câmara, vídeo. Ais era conhecido como o homem do gabinete fechado. O gabinete de Ais Bessa era fechado, porque ele dizia que o vereador tem que estar na rua. E ele trabalhava 24 horas de sua vida na rua. Sempre fez a sua campanha política na rua. Então, essa foi uma marca que ele deixou aqui. O gabinete tinha a função de cartinha embaixo da porta, porque ele se encontrava na rua. Tem uma paixão imensa por Tamojo e Nazaré. Ais, que sempre amou Tamojo, sempre foi reconhecido pelo povo de Tamojo, perdeu sua vida num assassinato que teve em Tamojo. Mas, a gente se contou a história, e o Ais, antigamente, Guilherme, só tinham dois gabinetes, que os vereadores tinham que ficar se revezando para poder atender esses gabinetes. Cada hora atendia um vereador no gabinete. E o Ais, quando foi presidente, pôde construir os anexos. E esse prédio da frente, construindo 17 gabinetes para que todos os vereadores pudessem ter os seus gabinetes. E o último homenageado de hoje é o maior articulador político da nossa cidade. Teve o recorde de ser quatro vezes presidente da Câmara. Até hoje, é reconhecido por todos os funcionários como o nosso grande professor. Nosso grande conhecedor do nosso regimento interno, da nossa lei orgânica. Aci Rocha, que aqui está representada a família, foi um... A gente brinca e Luiz está seguindo os passos de Aci. Está virando nosso grande professor aqui na Câmara. Mas Luiz, Aci tinha uma... Primeiro, um filho apaixonado pela Câmara, que é o Viu, que era o nosso 18º vereador. e também é um homem de... Sem papas na língua, de um linguajar popular. Falava o que pensava, o que queria, mas todos, no final, o compreendiam. Todos, no final, o respeitaram. Por isso que aci é reconhecido na Câmara como o maior articulador da nossa cidade e o recordista de mandatos de presidentes aqui na Câmara Municipal. Esse evento também contou com a inauguração do nosso painel de todos os presidentes que tivemos ali fora, de todos os reformados, todos os presidentes que estão ali. Não conta a sua história, mas no site agora, quando você clicar em cada presidente, vai contar a biografia de cada um que passou. Mas aquele quadro hoje foi totalmente reformado e a gente fez a inauguração dos quadros dos presidentes. Então, quero agradecer aos funcionários dessa casa, aos familiares que colaboraram e ajudaram a montar esse nosso documentário e a todos os vereadores aqui presentes. Então, assim, contando uma biografia mínima de cada um que passou por essa casa, é lógico que tivemos 44, só estamos contando a história de 6. É lógico que teremos que contar a história dos outros presidentes que aqui passaram. Mas, peço que a TICJ possa falar um pouco também do ex-presidente dessa casa, o senhor Marcio Corrênt. Então, TIC, a palavra é sua. Bom dia, senhor presidente, a mesa, novos colegas, todos que nos assistem e toda a assistência presente. Senhor presidente, eu sempre venho a esta tribuna, aqui é meu trabalho. Eu nunca me emociono e confesso que hoje está sendo diferente estar nesta tribuna. Ontem, conversando com o Vinícius, já era quase uma hora da manhã, porque realmente me emociona falar do Marcio. Feliz foi o dia em que eu fui a uma reunião política. Fui convidada para participar de uma reunião política, me chamaram e ali pude conhecer o Marcio, que logo em seguida trabalhamos juntos, ganhou a eleição, vim para cá, em 98, está aqui, gracinha, que não me deixa mentir, trabalhamos juntas aqui. E por que me emociona, Aquiles? Porque o Marcio foi muito humano em tudo o que fez. Porque eu caminhei do lado dele enquanto ele esteve aqui nesta casa enquanto esteve como presidente. Eu vi como ele tratava as pessoas com a humanidade. Eu vi todo o carinho que ele tinha com a população de São Jacinto, a qual eu escolhi para estar falando hoje. Que ele tratava aquele bairro como se fosse a família dele. Eu poderia ficar o dia inteiro aqui falando, mas a gente tem que resumir, né? Então, tentando resumir, ele foi um grande homem com o coração maior ainda. Eu sempre também falo nos meus discursos, todos sabem, o meu avô paterno, Paulo Jota, foi vereador na cidade de São Pedro em 63. Então, o sangue político dá na minha veia. Mas eu confesso que aonde eu vivenciei, que com o meu avô, infelizmente, eu não vivenciei. Que quando o meu avô faleceu, eu tinha 3 anos de idade. Mas com o Márcio, eu pude vivenciar, eu pude estar lá da lada, eu pude caminhar com ele, participar dos seus feitos e falar, presidente, que, para mim, não teve nesta cidade, até hoje, um político que se iguale ao coração do Márcio Corrida. Porque ele botava o coração na frente de tudo e de todos. Explosivo, xingava quando tinha que xingar, mas o amor que ele tinha por essa cidade e pelas pessoas, isso eu consegui copiar dele, pegar para mim. Aquele amor que eu vi ele olhando as pessoas e falava, gente, vamos resolver. E quando ele chegava no gabinete, se a gente não tivesse resolvido, saia e ia da frente. Porque ele não media palavras e dava gancho, olha, quero que desconte do salário, está errado, não fez. Então, assim, é um pouquinho que eu estou falando do que eu vivenciei com este homem que também eu não posso falar do que eu não vivenciei, porque eu tenho 37 anos, revelar a minha idade, que eu não tenho problema quanto a isso. Mas o maior velório que Cabo Free teve de uma pessoa política que eu vivenciei foi o dele. A maior manifestação de carinho e amor das pessoas querendo dar o último adeus. A Praça Porto Rocha foi fechada, a Igreja Católica foi cedida para poder fazer a última homenagem. E quando o seu corpo foi para o nosso cemitério de Santo Isabel, a ponte, você olhava para a ponte, era de arrepiar. Todas aquelas pessoas chorando e algumas não entendendo porque elas estavam chorando. Porque o Márcio teve um lado que ele só fez mal a ele. Pessoal, pessoa. Mas o bem que ele fez em sua despedida todos puderam ver. Porque a gente olhava para aquela ponte que hoje tem o nome dele e estava lotada de pessoas gritando, faixas. Então, assim, era isso que eu queria deixar aqui hoje. que eu sei que ele não está nesse papel da segunda edição do Marco 355, mas ele está sendo lembrado aqui, vai ser também falado pelo primo Vinícius Correia e ele está na lembrança de muitos funcionários aqui, como eu citei, a Graça estendendo a todos os outros que estavam na época porque ele tinha um carinho enorme por todos, da recepção aos serviços gerais, ele tratava todos como seres humanos e eu acho que deve ser me de lição para muitos que estão aqui. E eu quero pedir também, senhor presidente, a gente está quebrando vários protocolos, mas pedir de antemão que o senhor me autorize a fazer uma homenagem como esta placa e entregarei ao Vinícius Correia como primo dele que possa transportar a família. Sem mais, um bom dia a todos. Obrigada.